E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bia Pro Gamer Brasil E hoje galera, a gente tá aí com mais um tutorial do Game Command & Conker de Battle Alliance Pessoal, hoje eu vou estar passando pra vocês como é que funciona a questão pra gente fundar uma base O que a gente precisa cuidar e ir explicando e tirando algumas dúvidas do pessoal com relação ao sistema Bom, antes mesmo de eu começar a falar, vocês lembram lá no tutorial de Recursos e Bases 2 Onde eu passei pra vocês, vocês tinham que colocar, deixa eu acessar essa base aqui Vocês tinham que colocar os silos de vocês, onde eles conseguissem pegar a maior quantidade de campos de Tiberium e de Cristal o possível Bom pessoal, o que que acontece? Teve gente que naquele vídeo mesmo me disse que era impossível montar uma base como aquela minha Porque normalmente os layouts vem uma bagunça, você não consegue fazer aquilo e tudo mais O que que acontece pessoal? A gente pode escolher o layout que a gente vai fundar a nossa base Então o que que esse jogo requer? Ele é um jogo de estratégia, então a partir do momento que ele é um jogo de estratégia Uma das coisas que já requer pra você estar jogando ele é paciência Então não adianta vocês, ah, eu já atingi meu crédito, meu ponto de investigação pra fundar a base Clica lá no botão e funda a base em qualquer lugar Não, vocês podem procurar um layout bom pra vocês fundar a base de vocês E é isso que eu vou estar mostrando pra vocês agora Como é que a gente faz pra procurar o layout, galera? Vocês lembram que eu passei pra vocês uma coleção de scripts? Então a gente usa justamente aquela coleção de scripts pra procurar os layouts Como é que a gente faz? Eu vou clicar aqui em Options da coleção de scripts E aqui eu tenho o Base Scanner, eu vou clicar nele Eu vou escolher a base que eu quero que escaneie aqui em cima, no caso aqui tá na Carinha Benzema Eu vou botar na Tony Cross, deixem marcados aqui Camp, Posto Afastado, Bases E botem aqui o CP Limitar A40 Pessoal, o que que vocês fazem? Vocês clicam em Esquadrinhar Então galera, agora o nosso scan terminou de passar aí Ele demora um pouquinho, viu pessoal? Ele demora em torno de 2 a 3 minutos normalmente pra passar esse scan O que que é a primeira coisa que vocês precisam saber? Sempre uma base, ela tem 12 campos de Tiberium e Cristal Que pode ser distribuído entre 7 Tiberium mais 5 Cristal Vocês podem olhar aqui ó, 7 Tiberium e 5 Cristal Ou então 6 Tiberium e 6 Cristais E 5 Tiberium e 7 Cristais, ok? Eu tenho esse filtro aqui que serve justamente pra mim separar os layouts dessa maneira Se eu clicar aqui em 7 Tiberium e 5 Cristal e clicar em Get Layouts Ele vai mostrar todos os layouts que possuem 7 campos de Tiberium e 5 campos de Cristal Que estão próximos, até 10 campos daquela base que eu selecionei pra passar o scan, ok? Então aqui quando a gente faz isso aí a gente vai dar uma olhada pra ver se a gente acha algum layout bom O que que é um layout bom? Eu já vou estar explicando pra vocês aí em seguida, tá bom? Então a gente vai olhar aqui Vamos ver se tem algum layout de 5 Tiberium, não tem nenhum Vamos olhar aqui nos 5 Tiberium e 7 Cristais Eu não gosto de pegar bases assim, mas de vez em quando a gente dá uma sorte de pegar uma base com 5 Tiberium e 5 Cristais Todos próximos, né? É uma questão de um silo apenas Mas vamos dar uma olhadinha, não tem nenhum layout bom aqui perto dessa base Porém, pessoal, eu já sei onde é que tá minha base porque eu já tô com ela Eu já sei onde é que ela tá Então, pessoal, o que que é que vocês tem que cuidar na hora de escolher um layout? Deixa eu abrir um CNCO aqui pra mostrar pra vocês Tá ok, pessoal, aqui é uma base que eu abri qualquer aqui Só pra poder mostrar pra vocês Tá explicando pra vocês agora o que que é os layouts que vocês tem que procurar Galera, alguns layouts mais comuns e que é bom de vocês procurarem é quando os Tiberiums Eles estiverem organizados da seguinte maneira Assim Deixa eu mudar aqui pra GDI Quando tiver pelo menos uma organização de Tiberium assim na base Onde vocês vão ver que se você colocar um silo aqui Ele tá pegando esses cinco campos Aí vocês vão ter mais esses três silos aqui Com mais um pegando quatro e outros dois pegando três Deixa eu apagar Ou então uma segunda maneira que também é bem comum de vocês acharem É essa aqui Onde vocês tem um silo pegando cinco E mais três pegando três campos de Tiberium E aí tem as maneiras mais raras, né, pessoal? Que seria, por exemplo, vocês terem dois silos pegando cinco campos de Tiberium Então esse layout aqui ele é excelente Eu conheço duas pessoas apenas com esse layout no game Deixa eu ver um outro aqui também que eu possa mostrar pra vocês Eu acho que até aquele layout que eu usei pra fazer o tutorial das bases Aquele layout ele é excelente também Ele é desse jeito aqui, ó Então eu tenho dois silos pegando cinco Mais um silo pegando quatro Ele também é um excelente layout Mas pessoal, a lógica pra vocês escolherem é essa aí Vocês têm que procurar sempre um layout Que vocês consigam no mínimo isso aqui Ou isso aqui, ok? Tem gente que, ah, vou pegar layout com 444 O que seria layout com 444? Pegar um layout que faça isso Então vocês vão conseguir colocar dois silos aqui que pega quatro E aí digamos que vocês tenham, deixa eu ver, mais um Mais um aqui Vocês conseguem colocar mais dois silos com três E vai, vamos colocar mais um harvester aqui Até que é um layout bonzinho Mas não é tão eficiente quanto um layout De cinco Tiberium Porque o que vocês precisam focar em pegar o layout de cinco Tiberium? O jogo, até ele se encerrar, ele leva aí Hoje ele tá levando em torno de cinco a seis meses Um layout que mesmo que ele tenha bastante silos de quatro Tiberium Ele é um layout a longo prazo Então assim, depois que normalmente a terceira aliança Já quebrou o servidor Lá depois de um ano de servidor É que um layout que tenha quatro Tiberium Ele vai passar a render mais Que um layout de cinco Tiberium Então por isso que vocês têm que focar Em achar pra vocês Por questão de competitividade O layout de cinco Tiberium Porque enquanto um servidor ele tá valendo de verdade Ele é muito melhor Então pessoal, foquem em encontrar esses layouts Que eu passei aí pra vocês, ok? Bom, vamos lá Como é que funciona pra gente fundar a base? Vocês viram ali que eu tava escolhendo Digamos que eu fosse fundar a minha base aqui nesse acampamento 30 Eu gostei do layout dele O que eu ia fazer? Eu vou clicar em fundar a base E largar Deixa eu mostrar pra vocês Vou clicar aqui E eu ia largar esse ícone verde ali em cima O que que ia acontecer? A minha base Ela vai sair exatamente com o layout desse acampamento Porém não é ali que eu vou fundar Eu tô só mostrando isso aí pra vocês O que que são alguns mitos Que normalmente dá briga dentro das alianças É o seguinte Ah, meu layout sumiu Não sei o que lá Fulano derrubou Pessoal, um acampamento ele dura 24 horas Se ele não for derrubado Em 24 horas ele some Ok? Então não precisa brigar com os companheiros de aliança de vocês Porque o layout de vocês sumiu Se o layout sumir O layout ele não pertence ao acampamento Não é esse acampamento 31 aqui que tem o layout É o quadrado Ou seja Se sumir esse acampamento 31 Ele ficar um dia sem aparecer nada Se vocês irem fundar a base de vocês Vai ser exatamente o layout Que vocês tinham achado antes Se por exemplo Eu mover a minha base Em cima do layout De algum companheiro meu Tem gente que acha que isso modifica O layout Não pessoal A única coisa Que modifica o formato de um layout É quando eu Ou qualquer outra pessoa Quando a gente funda uma base Em cima do quadrado Digamos que esse quadrado aqui Ele tem um layout de 5 Tibério Aí vem o Rafael Gross E funda uma base em cima desse layout O que vai acontecer? Esse quadrado não tem mais um layout de 5 Tibério Depois que ele tirar a base dele ali Vai ser outro layout Porém Se eu atacar esse acampamento E olha Esquece a questão dele ter fundado a base Ele é um layout de 5 Tibério Eu ataquei o acampamento Destruí o acampamento Ele continua sendo um layout de 5 Tibério Qualquer um que vier ali Largar uma base pra fundar Vai fundar uma base de 5 Tibério Deixa eu ver o que mais Eu movi minha base ali Movi minha base Fiquei dois dias com a minha base parada ali em cima Tirei minha base dali O campo ficou livre Alguém veio e fundou a base Beleza A base dele vai ser a base de 5 Tibério Só que é o seguinte O cara fundou a base dele Tirou a base Já era Não é mais um layout de 5 Tibério O layout é modificado Ok pessoal Essa é a única situação Em que um layout é modificado É quando alguém funda a base Teve gente que teimou E quis testar Ah vamos ficar fundando a base no mesmo layout Acharam um layout excelente lá E aí fundaram Tinha dois caras pra fundar a base no mesmo tempo Um fundou a base E moveu pro outro Vim fundar em cima do mesmo layout Aconteceu que o segundo que fundou Se ferrou Tá Porque o layout mudou pessoal Tá Então vocês tem que cuidar disso aí Bora lá Bora fundar a minha base Já vou mostrar pra vocês Como é mito essa questão De que se o acampamento não estiver ali O layout muda Olha só Eu vou mover minha base Um campo pro lado Eu vou fundar ela aqui assim Quer ver? Deixa eu pegar aqui na mensagem Que eu salvei Pra eu poder fundar ela mais tarde Ó Ó O meu layout Ele é esse aqui Deixa eu só copiar a coordenada Vou colar aqui pra mostrar pra vocês Tá Esse aqui vai ser O layout da minha base Que eu vou fundar agora Vocês podem ver ó Cinco campos de tibério Eu vou colocar um silo aqui 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 E vou fechar Isso aqui Ah Eu vou colocar mais um aqui Por causa do cristal Ok Então esse aqui vai ser o meu layout Dessa base que eu vou fundar Deixa eu clicar aqui em fundar base E vou clicar na coordenada A coordenada é essa aqui ó 512 469 Vocês podem ver ó Não existe acampamento ali ó Eu vou largar minha base em cima E vai ser exatamente aquele layout Que eu acabei de mostrar pra vocês Só pra vocês confirmarem É esse layout aqui ok Olha só 512 469 512 469 Confere Vou fundar minha base Vou clicar aqui Vai aparecer o nome aqui pra colocar Depois eu vou mudar isso aqui Vou dar um ok Beleza Fundei minha base Heritage 1 nível 1 Beleza Vamos entrar e vamos conferir o layout Vocês lembram que não tinha nenhum acampamento ali Correto Tá aí pessoal Base fundada Vou arrastar Esse cabecinha lá pra cima Olha só Exatamente O mesmo layout Sendo que não existia nenhum acampamento ali Então pessoal Vocês viram que é bem simples É questão de paciência Uma dica que eu vou dar pra vocês Passem o scan Sempre que vocês moverem a base de vocês Ou então passem ele pelo menos uma vez por dia Em todas as bases Pra sempre que vocês chegarem Assim Ah vou fundar uma base Vocês já terem um layout Não precisa bater o desespero De ir faltando um dia pra fundar a base E você começar a procurar layout Porque daí sim Vocês vão ficar penando uma semana aí Até achar o bendito layout Tá pessoal Então eu espero que esse tutorial de hoje Ele tenha Ajudado o pessoal que tá começando Vocês tenham entendido Que O que eu mostrei pra vocês Lá no tutorial de base Não é algo impossível É questão de paciência Vocês tem que procurar Vocês tem que passar o scanner Vocês tem que ir em busca Dos melhores layouts pra vocês Quem tem os melhores layouts no game Acaba se tornando muito mais competitivo Do que aquele player que vai lá E coloca a base dele em qualquer lugar E acaba ficando com uma produção lixo Que é como a gente costuma dizer Tá Então esse tutorial ele vai ficando por aqui Eu espero ter ajudado vocês Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí Pra ajudar na divulgação do canal Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Pra poder tá acompanhando nossos tutoriais Também as nossas gameplays aí Dos nossos outros jogos E até a próxima pessoal Tchau